Hi guys, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo hoje eu sou a equipe de trazer DIYs para decorar a festa de aniversário. O tema vai ser verão barra praia, barra, barra tropical, entre esses, né? Então se você tá gostando, não esqueça do like, se inscrever no canal e ativar o sininho para o vídeo logo botar mais inscritos. Então é isso, chega de enrolação e roda a vinheta. Tchau, tchau. 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 E aí Então, gente, eu vou mostrar as coisas que a gente foi comprar lá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.